Ficava ali um do lado do outro, pegava cada um e ia fazer uma piada e tal. E aí o Thiago deu e disse, não, vamos fazer isso em fila. Mas qual que é o nome? Pô, fila de piadas. Tanto que as pessoas, sempre quando a gente ia fazer entrevista de rádio, as pessoas perguntavam, mas como surgiu a fila de piadas? A gente fala assim, cara, a gente mora em São Paulo. Em São Paulo tudo tem fila, então até pra contar piada a gente tem que pegar uma fila. E aí, sempre falava isso. Ficou, ficou. E ficava. E a ideia foi essa. E aí pegava um tema. Tanto que a primeira fila de piadas, se eu não tô falando besteira, é o WhatsApp, o tema, isso eu sei. Mas o tempo, eu acho que é seis minutos de vídeo. Nossa. Rapidinho. Porque era uma piada só. Só que aí começou a ficar bom. E a gente começou a aumentar o tempo. E também começou a ficar muito famosa, né? Sim. E aí a gente fala, eu ficava contando uma piada só, não vou aumentar. Só que aí também passou da linha também. Mas aí eu ficava imaginando a cabeça de vocês. Tipo, caralho, toda a porra do show os caras tem que vir com piada nova. O meu sábado era terrível, cara. O meu sábado era assim. Tem que escrever. Acordava assim. Não, eu escrevia. A gente pensava, eu ficava pressionando os moleques pra ter o tema na quarta. Aí a gente chegava na conclusão até no máximo na quinta-feira com o tema. Na sexta-feira eu escrevia. Eu não posso passar de hoje. No sábado eu ficava olhando. Porque a banca é o seguinte. A banca, irmão. Eu tô aqui com o celular. Eu olho aqui e falo. Se eu esqueci. Eu bato o olho. Eu... Eu...